Música Bom, mês de maio está acabando, mas sempre a gente arruma tempo. Ainda mais quando é saúde, né? No último dia do mês, hoje, 31 de maio, a gente vai falar sobre essa campanha, que é o Maio Roxo. Por isso, deixa eu dar boa tarde para a minha convidada. Boa tarde, doutora Melissa. Minha amiga. Ah, e sem formalidades com você. Boa tarde, Tati. Tudo bem? Tudo jóia. Que bom estar aqui novamente. Estava sumida. A gente fica com saudade. É só chamar que a gente veio. Mê, hoje a gente vai falar sobre algo que foi discutido durante todo o mês, nos 45 segundos do tempo, no último dia do mês, mas é o que eu disse, né? Para falar de saúde, a gente sempre arruma tempo. E ainda estamos dentro deste prazo, né? O que é o Maio Roxo? Quais são as doenças lembradas nesse mês de campanha? O Maio Roxo é um mês muito importante, porque é uma doença que muitas pessoas têm, né? São, na verdade, são três doenças que são inclusas dentro do Maio Roxo, né? As três são autoimunes, que é a retocolite ulcerativa, a doença de Crohn, e hoje a doença celíaca está inclusa aí também. Porque antes não era tão falada, assim como as outras também não são tão divulgadas, mas é de extrema importância, porque acomete muitas pessoas essas doenças autoimunes. Não, não são nada discutidas, né? A gente acostumou a falar daquilo que é muito comum, diabetes, hipertensão, vez ou outra, alguma coisa do tipo Alzheimer, Parkinson, os cânceres, mas você está falando de doenças que acometem muitas pessoas, são muito frequentes, muito recorrentes e pouco discutidas, principalmente a sua forma de prevenção, né? Com certeza, né? Porque a forma de prevenção é totalmente alimentar. No caso das doenças autoimunes, a gente não tem cura, mas a gente consegue viver em remissão e com um bem-estar muito grande, né? Em contrapartida, quando elas estão em atividade, judia muito do paciente, né? O paciente fica muito debilitado. Sim, você citou as três principais, celíaca, Crohn e eu esqueci o nome da terceira. A retocolite ulcerativa. Muito difícil para eu decorar. Como é que a gente distingue cada uma dessas três doenças? A retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, elas são denominadas as DI's, né? A doença inflamatória intestinal. Essas doenças, elas têm algumas diferenças. Por exemplo, a retocolite ulcerativa, ela é uma forma mais abrandada dessa doença inflamatória intestinal. Geralmente, ela acomete um espaço do intestino grosso e ela é contínua. Então, ela pega um pedaço ali e ela inflama naquele pedaço ali. Geralmente, ela atua só naquela mucosa mais superficial. Diferente do Crohn, que ele é uma forma mais agressiva da doença inflamatória, né? Porque ele pode acometer todo o sistema gastrointestinal, desde a boca até o ânus. Então, e ela não é um espaço único ali específico. Ela pode acometer e ter úlceras e pontos inflamados em todo o sistema. Então, pode ter no esôfago, pode ter no estômago, pode ter no intestino grosso, delgado, colo, um reto. Então, isso daí independe, vai da inflamação de cada paciente como o próprio organismo ataca. Já a doença celíaca, hoje ela está no hall das doenças autoimunes. Mas ela é uma doença que ela ataca mais o intestino delgado, né? E dessa forma também mais a mucosa. Qual é a diferença dela, geralmente, em questão de gravidade? A celíaca, quando a gente identifica e é tratada, você consegue cicatrizar essa mucosa intestinal. Já as outras, a gente consegue entrar em remissão. Porém, ali sempre tem aqueles pontos inflamados que qualquer gatilho pode ser, pode entrar em atividade a doença. Se consegue entrar em remissão, mas depende muito do comportamento alimentar e emocional do paciente. E aí, quando você fala do comportamento alimentar, o que a gente, então, deve priorizar e o que a gente deve retirar da vida desse paciente? Então, não é fácil. Eu posso imaginar. Doenças autoimunes, né? O próprio nome já fala que a gente precisa ter muito cuidado com a nossa imunidade. Então, a tolerância imunológica de cada paciente é muito diferente. Às vezes, o mesmo paciente tem a mesma doença, mas de formas e sintomas e sinais diferentes, de acordo com o seu estado realmente emocional e alimentar. Então, falando na parte nutricional, o que é mais importante é a gente trabalhar com esses alimentos que fazem com que o paciente tenha mais saúde, que ele seja menos inflamado. Então, os industrializados em geral, os laticínios, os embutidos, os alimentos que são ultraprocessados, né? Então, a gente fala assim, uma alimentação equilibrada e saudável. E é muito interessante a questão, principalmente da doença inflamatória intestinal, que quando o paciente está em atividade, às vezes ele não pode consumir até coisas muito saudáveis, como verduras, alimentos crus, alimentos que têm uma digestibilidade mais difícil. Às vezes, uma cenoura, por exemplo. Se ele estiver em remissão, não tem problema nenhum. Mas, quando ele está em atividade, a gente tem todo um protocolo de atendimento diferente. Já a doença celíaca, a gente excluindo o glúten, a gente já cicatriza essa mucosa e já melhora todo o estado nutricional do paciente e os sinais e sintomas dele também. É, entre aspas, menos difícil. Menos difícil. No caso do celíaco. 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 Mas é muito sensível também. Ô Mê, e um paciente pode ter mais de uma dessas doenças? Sim. Sim, infelizmente, né? As doenças autoimunes, hoje a gente tem uma tendência que um paciente que tem doença autoimune, ele acaba puxando outras doenças. Então, é raro o paciente que não tem uma ou duas doenças já pré-existentes. Às vezes, já tem outras, mas ainda não se atentou aos sinais e sintomas que ali já pode estar habitando o ser. Pois é. Então, de repente, uma pessoa que já possua uma doença autoimune, o hipotiroidismo, que também muitas pessoas acabam tendo, né? Bem comum, bem recorrente, uma diabetes, talvez. Pode, vou até usar vulgarmente essa expressão, uma autoimune puxar a outra. Sim, pode sim. E aí, como é que a gente tem que ficar atento? O que eu tenho que fazer? Tem que estar sempre com atividade, com o corpo saudável, né? Ter uma vida, um estilo de vida saudável, né? Então, é o que eu falo, eu já falei várias vezes aqui, a gente tem que estar com aqueles seis pilares equilibrados, né? O sono, o emocional, o intestino, a água, os alimentos, né? O exercício físico, tudo isso é fundamental. E a partir do momento da parte nutricional, você está bem nutrido. Porque a tendência de todas essas doenças são os sintomas desse paciente, que são muitas dores. Geralmente, eles têm uma anemia crônica, porque não absorvem, né? O intestino é responsável pela absorção desses nutrientes e eles não têm essa absorção de uma forma contínua. Principalmente se estão em fase de atividade da doença, geralmente tem muitos gases, tem muita diarreia, então fica muito prejudicado isso, né? A osteoporose, por exemplo, é uma das consequências dessas doenças, que a longo prazo o paciente vem sofrer também. Então, a gente precisa estar cuidando dessa alimentação e mantendo esse paciente o mais saudável possível, né? Sim, porque não é só tratar a doença, é prolongar a vida, mas com qualidade de vida, é ter longevidade, mas com qualidade. Sim, fazer essas doenças ficarem em remissão, que aí você consegue manter realmente a sua saúde, né? Omei, e o diagnóstico, ele demora para ser feito? Ele precisa de mais de um profissional envolvido? Geralmente, às vezes precisa, sim, de mais de um profissional envolvido. O diagnóstico, às vezes, demora a ser feito, porque as pessoas demoram a procurar. As pessoas se acostumam a ficar com dor, as pessoas se acostumam a ter diarreia ou ser constipado, enfim, as pessoas se acostumam com aqueles sinais e sintomas. E quando vai buscar ajuda do profissional, do médico, para poder chegar num diagnóstico, a doença já está instalada e, às vezes, de uma forma inflamada muito grande. Então, é necessário. E, como todas as doenças, uma equipe multidisciplinar é essencial, né? Como a gente fala de autoimune, a gente sabe que a gente precisa, principalmente, cuidar dos maiores gatilhos, que é o emocional. A gente precisa cuidar dessa parte, dessas três doenças, principalmente, da questão nutricional, por conta de uma anemia, por conta de uma desnutrição. Geralmente, é muito comum também eles terem fadiga crônica, então, porque não absorve nutriente, então, o corpo não está sempre cansado, está sempre trabalhando, né? Em déficit. E está trabalhando, assim, o médico, o nutricionista, o psicólogo, uma equipe multidisciplinar aí, sempre é necessário. Mê, você falou que são doenças autoimunes, elas podem ir dando sinais, mas é algo autoimune. A gente não consegue prever se um dia vai aparecer, se vai, de fato, ter. Não tem uma prevenção como uma vacina, por exemplo, toma aqui, pronto, você não vai ter mais essa doença nunca na vida, né? Mas existem algumas escolhas que eu posso mitigar, minimizar isso? É uma pessoa completamente saudável, que não tem nenhum histórico, que não tem nenhuma doença. Ela consegue fazer algumas escolhas para conseguir, pelo menos, minimizar os riscos de desencadear o malto imune? Sim, né? Porque a gente faz, eu em anamnese do paciente até pergunto isso, o que seus pais têm, o que seus avós têm? Porque uma vez geneticamente predisposto, a gente já tem que ficar com esse alerta ligado, né? Mas o equilíbrio é tudo, Tati. O equilíbrio nutricional, o equilíbrio do paciente, como ele se... Do paciente não, vamos supor que tem sido isso que é uma pessoa saudável. Da pessoa ter uma atividade física, dela ter a qualidade nutricional, estar se alimentando da forma correta, prato colorido, diminuir o máximo possível em relação aos alimentos inflamatórios, que é o que são os gatilhos, geralmente, para o corpo começar a ficar deficiente, principalmente nutricionalmente, e aí começam a aparecer as doenças, né? Então, isso daí é uma forma de você se imprevenir. Quanto mais saúde você tem, através da alimentação, quanto mais você se alimenta da forma correta, mais você garante a sua saúde. Só dando um gancho no que você citou, o equilíbrio. Ainda nesse exemplo da pessoa que é jovem, saudável, não fuma, não bebe, faz atividade física, aquele exemplo de pessoa. O equilíbrio. Eu preciso, então, esse exemplo, excluir, parar de comer, excluir de fato o glúten, os açúcares, as farinhas, e vou viver sem esses grupos alimentares. É necessário? Não, não é necessário. É aquilo que a gente falou sobre o equilíbrio. Uma vez que a pessoa consegue digerir bem, que ela tem uma alimentação equilibrada, que ela não tem nenhum tipo de sinal ou sintoma de, por exemplo, estufamento, excesso de gases, o corpo dela trabalha de uma forma direitinho, não tem necessidade. E uma vez que ela tem uma vida equilibrada, ela não vai ter abusos, né? Então, assim, ela pode consumir os alimentos que não são tão saudáveis, vamos dizer assim, de uma forma equilibrada tranquilamente. Agora, só fugindo um pouco aqui da nossa pauta, minha, uma curiosidade. Você acredita que o brasileiro, o treslaguense, né? Ou o ser humano como, de forma geral, né? Mas acho que isso é muito cultural aqui no nosso país. A gente só procura um profissional como você, uma nutricionista, que vai ensinar o que é, que deve ser feito, porque isso a gente não aprende na escola. Não. E isso o pai e mãe não aprendem, não tem lá no manual da maternidade. Não. Porque a gente só procura um nutricionista na hora da dor. A gente deveria ter essa educação alimentar em algum momento aí da vida pra ser mais saudável. Com certeza. Isso daí seria essencial, já começar como você mesmo disse, na escola, ter educação nutricional dentro da escola, né? Ter as adolescentes, as mulheres crescerem, da importância de fazer uma programação metabólica pra gerar essas crianças, né? A mãe, quem quer ser mãe, gerar essa criança com uma programação de estar em um ambiente mais desinflamado possível. Então, isso daí realmente é uma coisa que fica muito... A gente não trabalha com promoção de saúde, né? Todo mundo só chega no nutre ou chega no médico depois de estar instalado uma doença. E não como prevenção. Isso daí é uma das coisas que poderia ser mudada e que faria uma grande diferença na vida de todo mundo. É, então vamos cada um mexer seu palitinho aí. E em prol de si mesmo, né? Em prol da saúde própria, da família, dos familiares. Tá certo, Mê. Muito obrigada. Adorei te receber aqui. E, aliás, você está aqui em casa, mas está de casa nova, que eu tô sabendo. Estou, estou de casa nova. Qual que é o novo endereço? Para eu já anotar, né? Para eu não errar o caminho. Agora eu estou atendendo aqui no Terrace. Está pertinho da gente. Estou pertinho de vocês. Ali na Eloy Chaves. Na Eloy Chaves, isso. Vai lá fazer uma visita. Eu estou devendo. Melissa precisa me preparar para novos planos aí. Estou pronta, amiga. Demorou. Mê, muito obrigada. Obrigada a você. É um prazer, viu? Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem receita, tem fofoca e tem sorteio Mari Help. Fica por aí que eu te explico já já. É bem rapidinho.